seguida na competição e aí a escalação do técnico Paulinho Cardoso com Giovani, André, João Lucas Felipinho e Diego Belém os titulares do Pato para esse jogo de daqui a pouquinho com o Minas Tênis Clube trabalho de aquecimento está terminando ali em quadra e o Perifuentes manda a equipe do Minas Tênis Clube assim para a quadra Anderson Ferro, Renato, Luiz e Maia Renato jogou demais com o uniforme todo azul o Pato de branco autoriza a arbitragem a bola está rolando para você ligada na tela da N Sports e da LNF TV Pato com... grande abraço para o Renan vamos ver a falta primeiro falta para a equipe do Minas partiu o Gustavo soltou a bomba lá dentro gol Gustavo é... dominas jogada de bola parada sempre é perigosa Gustavo na primeira não deu certo na segunda ele guardou soltou uma paulada de pé direito só um homem na barreira o Giovani confiou mas não chegou e ele bateu para o fundo do gol Gustavo abre o placar o Diego Belém passou por trás exatamente no espaço onde a bola... Umbro Salazê incendeia o jogo foi chegando na cara do gol o Diego Belém é... do Pato empatou numa jogada rápida enfiada de bola ele saiu na cara do gol bateu de pé direito e ela foi morrer lá dentro o Pato empata Diego Belém ela bate na trave e entra tudo igual agora Pato 1 Minas Tênis Clube e também... ...vei pisando na bola para enganar a primeira barreira ali acabou a batida e o gol gol... 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 é... do Minas jogada de bola parada no escanteio característica da equipe do Minas movimentação do Lucas enganou a marcação apareceu livraça e bateu para o fundo do gol aproveitou o passe do Leon Lucas bateu de chapa está lá dentro o Minas faz o segundo Minas 2 temos jogos até as 20 horas é a programação completa do final de semana autoriza o árbitro bola pesada está rolando segundo tempo de Pato em Minas você acompanha tudo ao vivo todas as emoções como o Paulinho japonês já falou programação completa até o esquerdo agora ajeitou para o ferro tentativa de passe contra-ataque é muito bom o Douglas está na cara pode fazer rolou nas costas do André devolveu está lá dentro gol... o André é do Pato contra-ataque muito rápido mete e dança mete e dança colocou a caneleira para jogo André contra-ataque rápido 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 o Douglas deu uma penteada rolou nas costas o André ainda conseguiu ajeitar o corpo e sem ângulo bate para o fundo do gol está tudo igual André Pato dois Minas também dois contra-ataque perfeito da equipe do Pato bola do Douglas olha o Gustavo deu uma penteada em cima da bola evitou a saída faz o passo para dentro rolada para trás o chute Giovani espetacular a defesa do goleiro de Pato uma bomba do Libânio jogada rápida o Gustavo fez o cruzamento ajeitada do Luiz soltou a bomba de pé direito o Libânio que defesa espetacular